Música Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo te informar que o Wesley Pombo e sim, eu chamo ele de Pombo porque aqui no Grêmio era Pombo, sabe sei lá porquê, no Caxias virou Pomba mas o Wesley Pombo tá de saída do clube, sim, ele vai em definitivo jogar a partir de agora no Curitiba que está sendo, vamos dizer assim, comprado por Roberto Justus aquele mesmo cara que apresentava o aprendiz na Record Música Gente, vamos lá, primeira questão aqui vocês lembram que na semana passada o Grêmio soltou um comunicado? sim, comunicado, comunicado oficial, nota no Twitter dizendo assim, olha, os atletas Wesley e Ronald Barcelos o Ronald era aquele que veio da Taça das Favelas, atacante, os dois estavam no Caxias voltam pro Grêmio e são incorporados no elenco principal pois é, pra vocês verem como a vida de repórter é maluca uma semana antes eles estavam reintegrados, uma semana depois o Wesley está indo em definitivo não é nem por empréstimo para o Curitiba acontece que o Wesley, 21 anos, foi bem, teve seu destaque no Caxias recebeu uma proposta pra jogar e ter possibilidade de brigar por uma posição no Curitiba o jogador quis ir, a direção do Grêmio não tinha muito o que fazer e também não era assim, né? o cara ia vir aqui, ia fazer uma avaliação, o Renato ia observar ele de perto mas não tinha nenhuma garantia que ele ia jogar então o que aconteceu? como o contrato dele era somente até dezembro eles rescindiram esse contrato ele vai definitivo pro Coxa e o Grêmio que não ganha nada por essa operação recebe 30% do jogador de uma futura negociação dele é um negócio diferente do Gabriel Silva meia direita que foi emprestado o Curitiba paga 600 mil e tem cláusula de compra de 1 milhão e meio de euros o Gabriel Silva foi num modelo de negócio o Wesley, como estava numa outra situação e também é um cara que estava no final de contrato estava no Caxias há pouco tempo o Grêmio libera de graça mas tem 30% dele caso consiga fazer uma negociação na sequência caso possa, né? tenha a possibilidade, a viabilidade desse negócio são duas coisas completamente distintas mas, eu faço questão de trazer esse vídeo aqui e também de contextualizar olha como é que é a vida do repórter a gente tinha uma situação encaminhada com o Grêmio dizendo que eles iriam ficar e aí do nada, em uma semana tudo mudou e gera, cara, pra gente é super normal tu fala de manhã com o dirigente de tarde a situação já mudou e aí às vezes a gente vem aqui e diz assim não, não, o cara vai ficar e aí o cara é vendido ou diz, não, não, o cara vai ser vendido e o cara fica enfim, as coisas acabam sendo modificadas esta é a segunda negociação que o Grêmio faz com o Coritiba nos últimos dias primeiro o Gabriel Silva, depois ele a meta é negociar jogadores Kalef disse, não vem mais ninguém até porque agora tem 24 horas da janela aberta no momento que eu tô gravando esse vídeo até fechar a janela nesse dia 20 a última quinta-feira que a CBF encerra as inscrições de qualquer jogador depois só dia 3 de julho, se não me falha a memória no comecinho de julho que tu pode começar a reescrever atletas a colocar jogadores no elenco a partir de então então é isso o Grêmio tá liberando mais um jogador não ganha nada por isso mas vai, enfim, desinchando seu elenco liberando a folha aquela coisa toda Kalef disse o Grêmio já conseguiu reduzir em 15% a folha salarial essa era uma folha que chegou a 14 lá atrás, tava em 12 agora tá na casa dos seus 11 milhões de reais aproximadamente pra arredondar bem a gente tem que fazer aí outros cálculos pra chegar no valor final beleza? inscreve no canal assina a notificação deixa teu like comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos e aí e aí Obrigado.